Boa noite, pessoal. Boa noite aos convidados que já entraram aqui no Zoom, à mesa de juízes e aos debatedores que toparam esse projeto completamente maluco. Queria agradecer a todo mundo que aceitou a ideia. Estamos aqui hoje para debater a moção. Essa casa implementaria medidas substanciais para impor o long-termism na cultura de investimentos corporativos. E teremos Alice e Jéssica no governo, o Bruno e o Daniel na oposição e uma mesa basicamente perfeita, composta pela Luísa, pelo Gui e pelo Nicolas. Acredito que, sem mais delongas, vou passar a palavra para a Luísa, que é quem vai coordenar o debate e fazer a coisa toda. Olá, Deus. Olá a todos. Então, só perguntar quem vai falar primeiro. Primeiro governa Alice e depois Jéssica. Alice e depois Jéssica. E na oposição? Primeiro Daniel, depois Bruno. Então, Alice, quando quiseres, faz a palavra para o Daniel e o seu debate. Ok? É só pedir para alguém jogar a moção. Tá só... Ah, o Weeco slide e a moção estão aqui. Ok? Eu vou iniciar o meu discurso. Ah, que eu acho por áudio, por favor. Mas não fiquem incomodando. Peçam uma vez e eu aceito a sua pergunta. Ok? Tudo certo? Todo mundo me ouvir bem? Tudo em ordem. Ok. Então, vou começar em 3, 2, 1. Além das medidas já descritas na moção, o primeiro governo também determina que a gente quer um tempo mínimo de retenção de 3 anos para quando você compra uma ação. A gente quer que as bonificações específicas nas empresas sejam feitas anualmente e não no curto prazo. E a gente acha que essas medidas, em suma, vão gerar muito mais coesão. Frame. Basicamente, o que aconteceu no mercado financeiro nos últimos anos foi uma grande revolução. A gente tem pessoas físicas que estão cada vez com acesso maior dentro do mercado de investimentos por meio de plataformas tipo Robinhood ou da popularização de diversas plataformas de investimento. E o principal problema em relação a isso é que muitas vezes essas próprias pessoas físicas não necessariamente têm tantas informações em relação a essas empresas. Muitas vezes porque elas não são especializadas. Então, cada vez mais elas vão optando pelo mercado de investimentos em vez de optarem por tipo de poupança normal ou tipo de renda fixa que também dariam algum tipo de retorno para elas. Provavelmente essas pessoas, além de terem reações extremamente rápidas, elas também são extremamente influenciáveis justamente porque elas têm pouco tempo para processar o tipo de informação. Então, basicamente, a consequência principal que a gente está vendo e os grandes choques financeiros que a gente está vendo nos últimos tempos são porque pessoas justamente seguindo tendências de redes sociais e coisas desse tipo arbitrariamente começam a inflar ou diminuir o valor das empresas sem que necessariamente os dados das empresas corroborem financeiramente com isso. A gente acha que focar em medidas de longo prazo basicamente faz com que os investidores tenham que olhar mais realisticamente para o tipo de resultado e para o tipo de business plan que as empresas realmente têm que dar. E a gente acha que a primeira consequência em relação a isso é que basicamente os investidores passam a ser muito mais casados com o tipo de valor das empresas que eles estão investindo. Em suma, aumentando o tipo de responsabilidade corporativa. Se você é um investidor e você vai investir em uma empresa e seu investimento vai necessariamente ficar atrelado por mais ou menos 3 anos naquela empresa, você tende a se preocupar muito mais com o custo reputacional daquela empresa em si. O status quo hoje é que basicamente, simplesmente, se a empresa está dando dinheiro, você coloca o seu dinheiro lá e tem um relacionamento a curto prazo. A gente acha que quando o seu dinheiro fica preso lá por mais tempo, você tende a se importar muito mais com pautas sensíveis da empresa. Por exemplo, se a empresa respeita políticas de gênero, ou, por exemplo, se ela está fazendo contratação de LGBTs, de pessoas negras, se ela está respeitando o meio ambiente ou esse tipo de coisa, que são pautas que cada vez mais estão incluídas, que são pautas que cada vez mais estão incluídas em responsabilidade corporativa, cada vez mais estão sendo cobradas pelas empresas, mas não existe um mecanismo realmente de enforcement em relação a essas pautas. Se a gente, necessariamente, deixa o investimento atrelado, os investidores têm que se importar muito mais com esse tipo de coisa. E, por consequência, as empresas também passam a ser muito mais responsivas e terem um incentivo muito maior para aplicar esse tipo de medida que a gente acha que, comparativamente, não existe tanto no cenário de oposição. Porque se uma empresa que tem várias responsabilidades corporativas, ainda em algum momento, em algum trimestre específico, for dar o tipo de lucro, ela vai receber o dinheiro mesmo assim e vai continuar com as práticas perniciosas. Por que esses pequenos investidores, que são a absoluta minoria do mercado financeiro, são o principal stakeholder desse debate? Basicamente, essa absoluta minoria está ficando cada vez maior e a gente está tendo uma cada vez popularização bem maior. Só que o que a gente está falando aqui? Não é simplesmente que eles são o principal stakeholder. Esse todo o meu ponto de responsabilidade corporativa, Daniel, se você não percebeu, ele se aplica justamente aos grandes investidores que agora eles têm um incentivo para justamente deixar essas empresas com mais responsabilidade corporativa. O primeiro governo que está fazendo aqui é julgando em todas as frentes. Então, boa sorte. Segundo, a gente acha que a segunda consequência em relação a esse tipo de coisa é que, basicamente, você tem uma sobrevivência e um incentivo muito maior de sobrevivência para pequenas empresas. Qual que é o principal problema em relação a pequenas empresas no status quo? Pequenas empresas, basicamente, quando elas entram no mercado, e principalmente quando elas entram no mercado de ação, muitas vezes elas têm uma extensão rápida e quedas rápidas também. Muitas vezes porque elas estão apostando em modelos de negócios que funcionam simplesmente no curto prazo e atraem investimentos no curto prazo. Quando a gente tem um incentivo simplesmente para essas pequenas empresas elas se importarem mais com o tipo de plano de negócios que elas estão fazendo, não só a gente acha que as empresas que vão sobreviver a longo prazo são as empresas que têm os melhores planos de ação, mas, basicamente, a consequência que isso tem, não só para os investidores individuais e para os investidores grandes que agora também estão investindo nessas empresas, têm o seu dinheiro preservado por muito mais tempo, é que a gente também tem uma preservação de empregos e coisas do tipo. Porque é bastante comum a gente ver empresas com uma ascensão rápida e uma queda rápida também. Se eu simplesmente tenho que olhar para o plano de negócios dela, no longo prazo, basicamente, eu consigo com que os empregados das empresas, as pessoas que têm o seu dinheiro atrelado e o seu capital atrelado nessas empresas, eles têm uma garantia de sucesso muito maior no cenário do governo do que eles comparativamente têm no cenário da oposição. E dado esse frame de que cada vez mais é muito mais fácil você influenciar por redes sociais ou esse tipo de coisa, o tipo de investimento que as empresas estão recebendo, a gente acha que esse sistema tem uma consequência bastante forte em relação aos próprios trabalhadores e aos próprios investidores das empresas. Tem uma dificuldade muito grande de fazer um diagnóstico se o que eles estão fazendo realmente vai sobreviver no curto prazo. Então, basicamente, a gente acha que a gente tem um sistema financeiro muito mais estável no nosso cenário. E, em terceiro, a gente acha que evitar esses choques, que é basicamente uma análise básica do nosso caso e evitar essas bolhas financeiras, é uma questão de extrema necessidade no cenário financeiro atual. Porque, cada vez mais, quando você tem esse tipo de bolha que não tem nenhum tipo de lastro no tipo de resultado da empresa, não só fica mais difícil para os investidores individuais, para as pessoas individualmente se planejarem em termos de emprego, em termos de investimento, mas também fica mais difícil para o país como um todo fazer um diagnóstico do seu próprio sistema financeiro. Então, no nosso cenário, a gente acha que as empresas que vão sobreviver são empresas tipo Uber, tipo Nubank ou esse tipo de coisa, são empresas que não necessariamente dão um retorno no curto prazo, mas, no longo prazo, elas têm muito valor agregado para oferecer para os países, porque elas estão focando especificamente no tipo de negócios. Então, as duas consequências principais que a gente vê aqui é que não só isso acaba mudando o tipo de mentalidade desses grandes investidores que no status quo não têm, basicamente, incentivo nenhum para investir em empresas com mais responsabilidade corporativa, mas, dois, a gente acha que a gente está possibilitando o surgimento de empresas que, a longo prazo, vão impactar mais e entregar mais pessoas. E a gente acha que esses são os principais problemas que o nosso sistema financeiro tem para resolver no status quo. Do lado da oposição, apesar de você ter liberdade, todos esses outros problemas, eles acabam sendo muito mais exacerbados. Então, basicamente, o que eles têm que fazer aqui é o ônus de comparar isso com todos os benefícios que a gente já tem garantido do nosso lado da casa. Então, muito orgulho para a povo. Muito obrigada, Luiz. Daniel? Quando quiseres. Quem só testa o microfone, por favor? Vocês me escutam? Está tudo certinho? Está ótimo. Quando quiseres. Começando em 4, 3, 2, 1. A primeira coisa que a gente tem que abordar aqui é mesmo se a gente trabalhar no cenário de que essas empresas de que esses pequenos investidores que estão agora entrando no mercado, que é basicamente a classe média que está começando a investir na Bolsa, mesmo se eles forem importantes, ainda assim, eles não estão do lado do governo, eles estão do lado da oposição. Por quê? A grande questão disso é que esses são investidores que já tendem a ter uma versão a risco muito maior. Justamente porque o dinheiro que eles estão investindo é o dinheiro da aposentadoria privada deles, é o dinheiro que eles vão usar para pagar um casamento, para pagar uma lua de mel, para comprar uma casa, para comprar um carro, ou seja, para converter aquilo em patrimônio ou em realmente experiências que vão ser extremamente importantes para eles próprios. Então, eles já têm uma certa aversão ao risco. Agora, um dos grandes benefícios que está justamente permitindo essa classe média começar a investir na Bolsa e, portanto, ter rendimentos mais altos, é justamente a segurança que dá a mobilidade de capital. É a segurança de saber que se aquela empresa começar a ir mal, você pode tirar o dinheiro dali sem ter que esperar, de fato, 3 anos para, de fato, tirar aquele dinheiro dali. A partir do momento em que essa população passa a ver que tem quase que uma equiparação entre termos de mobilidade de capital com investimentos muito mais seguros, como, por exemplo, renda fixa, como, por exemplo, títulos públicos, como o Tesouro Direto, essa população vai deixar de investir na Bolsa porque ela não prefere ter uma rentabilidade mais alta do que ter um investimento mais seguro. Ela prefere muito mais segurança porque ela veça justamente esse risco. Então, ela vai simplesmente tirar o dinheiro dela da Bolsa e alocar nesses outros tipos de investimento. O resultado social disso é que a gente vai ter menos capital, a gente vai ter menos dinheiro, a gente vai ter um mercado financeiro muito menos intenso com menos investimento para ser investido em companhias que, de fato, precisam ter esse dinheiro, que precisam se capitalizar no mercado financeiro. Agora, o que a gente precisa entender é que a grande parte do dinheiro que circula no mercado financeiro não é desses pequenos investidores, justamente porque, como a própria Alice concede, é um movimento ainda crescente que está se mantendo, que se está ainda em vias de se consolidar. O grande dinheiro e o grande capital que existe e, de fato, financia empresas como o Uber é o dinheiro de grandes investidores, de grandes fundos de investimento que não se informam por rede social, que, na verdade, tem pessoas extremamente capacitadas, extremamente qualificadas, que fazem estudos extremamente profundos do mercado financeiro, do mercado dos capitais, que são profissionalizadas nessa questão e que não tomam decisão simplesmente com base em achismo ou com base em comportamentos de um curtíssimo prazo. Agora, como que esse grande investidor, que é quem, de fato, sustenta essas empresas como o Uber, como que ele vai reagir a esse cenário? Ele vai reagir a cenários de um modo extremamente negativo. Apesar de, de fato, essas startups, como a Alice cita, elas terem um retorno de longo prazo, o investidor precisa de uma accountability de curto prazo pra ele acreditar naquele negócio. Invertir em venture capital nessas startups é um investimento já extremamente arriscado por sua natureza, porque a maioria das startups que são criadas, elas falem. Os investidores que investem nessas grandes empresas, eles precisam ter um feedback constante dessas empresas pra eles assegurarem que essas empresas estão no caminho certo. Muitas vezes, esses investidores antes, por exemplo, eles exigem esses relatórios trimestrais porque eles querem, inclusive, saber se aquela empresa tá investindo melhor o capital que ela, que aquele investidor está alocando naquela empresa. Até porque, se ela não estiver fazendo isso, ele quer ter esse conhecimento pra que ele possa dar orientação de negócios, orientação financeira, orientação em termos de conhecimento de mercado, inteligência de mercado, ou qualquer outro tipo de ajuda que esse investidor possa dar pra essa startup pra, de fato, fazer com que ela se consolide. Se ele não tiver essa oportunidade, ele vai ficar, um, com mais medo, então vai tirar o capital dali, ou simplesmente não vai investir em um primeiro momento, ou, dois, ainda que ele invista naquela empresa. Aquela empresa que está nascente, que ainda está conhecendo o mercado, e que ainda é uma startup muito inicial, não vai ter sequer a possibilidade de buscar e recorrer a esse tipo de conhecimento que ela sequer poderia pensar que teria capacidade de ajudá-la. Porque ela não vai ser obrigada a expor esse relatório, a ter toda essa transparência de um modo como um todo. Agora, a gente acredita que isso é muito mais importante do que tentar prevenir algum tipo de racionalidade de mercado no curto prazo, algum tipo de flutuação nos preços. Por quê? Porque a flutuação nos preços, ela pode ser combatida, a irracionalidade gerada pela flutuação dos preços, gerada pelo pensamento de curto prazo, pode ser combatida com mais transparência, e não com menos transparência, e não com as empresas ocultando o balancete financeiro delas durante um período imenso de três anos. A gente pode tentar resolver esse problema de instabilidade no curto prazo, dando mais transparência, como, por exemplo, a própria empresa fazendo mais exposições e mais falas públicas, construindo uma boa relação com o investidor, dizendo, por exemplo, por que ela teve um encarecimento da produção dela em um determinado período, justamente porque, por exemplo, pode ter sido derivado de um incremento dos preços, dos insumos utilizados na matéria-prima para produzir um determinado produto, e não porque a empresa, de fato, está tomando mais decisões de investimento, ou está entrando no mercado que, de fato, não teve sucesso, ela pode simplesmente trazer mais transparência para isso e não menos transparência para isso. O remédio que a gente quer trazer é justamente algo que reduza a simetria de informação do mercado e não que aumente ela, porque é justamente a simetria de informação que traz mais risco para o mercado como um todo e afasta esses grandes investidores, certo? Agora, isso não é só aplicável no mercado de startups como um todo, mas, inclusive, no mercado de pequenas e médias empresas ou no mercado de... na comparativa com empresas grandes e maiores como um todo. Mas antes eu vou dar POI para a Jéssica. Para a Lissa? Não? Beleza, nem o POI. Ok. Como que isso se compara? A gente acredita que isso não só serve para startups, mas também serve para pequenas... empresas pequenas e médias que querem justamente ter essa... entrar no mercado financeiro e desafiar essas grandes empresas grandes consolidadas. Muitas das vezes, essas empresas pequenas e médias são justamente as empresas de países em desenvolvimento que tentam se contrapor a todas essas empresas imensas e grandes que são esses grandes conglomerados multinacionais cuja origem são justamente esses países desenvolvidos como essas big techs estadunidenses ou europeias como um todo. Então, isso é extremamente danoso para essas empresas disruptivas, inclusive terceiro-mundistas, que têm ainda essa incerteza do mercado porque o mercado ainda não acredita nela e que vão necessariamente perder capital para essas grandes empresas já consolidadas. Por quê? quando o investidor vê que ele não está conseguindo acompanhar o desempenho financeiro de uma empresa que está surgindo agora no mercado ou uma empresa que é pequena em média que está querendo se capitalizar no mercado por meio de um IPO, por exemplo, ele vai preferir colocar o dinheiro na Coca-Cola, ele vai preferir colocar o dinheiro no All March, ele vai preferir colocar o dinheiro nessas grandes multinacionais no McDonald's, por exemplo, porque ele sabe que elas já têm um público-alvo consolidado, então muito dificilmente ela vai perder mercado e vai entrar em um problema de descalabro financeiro. Dois, essas empresas já têm muito ativo e muito capital, então elas já têm muito dinheiro para conseguir se estabilizar em situações de crise ou caso elas tomem uma má decisão de investimento. Três, essas empresas já estão muito consolidadas como um todo, então elas já têm uma imensa quantidade de capital humano, então é muito difícil o próprio mercado acreditar que essa empresa vai falir ou não vai conseguir recuperar, inclusive no médio ou longo prazo, caso ela tenha algum problema financeiro. Isso não é certeza para startups que estão muito mais sujeitas a esse tipo de risco de mercado e, portanto, a gente precisa dar uma sinalização para o mercado de que eles podem confiar nela e essa sinalização é justamente essa accountability de curto prazo para que elas possam de fato receber esse financiamento, esse dinheiro. muito orgulhoso de meu povo. Obrigada, Daniel. Jess, quando quiseres, podes testar o microfone, por favor? Vocês me escutam? Sim. Muito bem, quando quiseres. se eu respondi, Se vai dar certo. Ah, se eu só pegar meu... Pedir desculpas pelo Daniel por não ter feito pão. Não estava conseguindo me desmutar. A lógica de planejamento do investimento em uma empresa deveria cobrar um certo nível de comprometimento do investidor que passa, de certa maneira, a ser o dono da empresa com a própria empresa. Ou seja, em uma analogia simples nós estamos falando de um casamento na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Muito diferente do que acontece no status quo que é de short. Significa que, muitas vezes, os investidores fogem na mínima quebra institucional não, com a mínima chance de não ter um lucro ali trimestral. Porque o investimento, quando ele é focado nesse período curto de tempo, o que acontece é que eles são muito vorazes para conseguir esse ganho. Isso, com certeza, como a Alice bem trouxe, o Daniel ainda não engajou, coloca em risco a lógica de empregos daquela empresa, a disponibilidade dentro do mercado dos serviços que ela pode oferecer e a própria lógica construtiva dessa empresa trabalhar. A gente precisa entender que a responsabilidade corporativa é fundamental para o melhor funcionamento do capitalismo. Para melhor clarificar isso, além dos benefícios que a Alice já trouxe, a gente precisa falar do status quo. A visão do short é canibal, visão do lucro trimestral e com uma retirada fácil. Ou seja, meu compromisso com aquela empresa é pequena. Então, eu vou azaurir ao máximo os meus ganhos possíveis. Isso, muitas vezes, leva com que esses investidores tenham, por exemplo, a escolha de produtos, a lógica de, de fato, qual é o risco ambiental para uma determinada ação, como, por exemplo, a situação do Brasil com situações de meio ambiente seja mal calculada. Mas não porque eles não estão cientes do risco, mas é porque eles sabem que caso ocorra um dano, eles podem tirar aquele lucro muito rápido. Então, eles têm um período de tempo tão curto que o cara pensa, eu vou investir num produto ruim que gera um dano ambiental muito rápido. Mas como eu só vou investir nessa empresa por três a seis meses e exaurir ao máximo o meu ganho com ela, depois eu parto para uma nova empresa, não vou me preocupar tanto com isso. No nosso sistema, com a mudança para no mínimo três anos, a pessoa fica vinculada. Então, boicotes vão, se houver algum tipo de crime, providência ambiental, alguma questão trabalhista, vai refletir nele. Então, esse cara, a partir desse momento, passa a se importar mais nessas reuniões de bordo, nessas reuniões de decisões executivas, o que nós acreditamos que não é só um benefício para o mercado de investimentos, mas um benefício para a sociedade, para a manutenção de questões como pautas importantes, como a lógica de contratação de pessoas de diversos gêneros, raças e a própria lógica ambiental. Então, existe um comprometimento maior com os valores daquela empresa. No lado de vocês hoje, eles são dispostos a tudo para concretizar um lucro rápido e eles têm uma mobilidade fácil que permite com que eles se desvinculem daquilo. Mesmo no caso do Daniel, focado totalmente nos grandes investidores, é esse cara aí que a gente tem mais interesse ainda de virar o jogo para o investimento de long. Por quê? Porque, de fato, ele precisa ter essa modificação para ele parecer tão canibal no mercado de investimentos e na lógica que ele domina dentro dessas empresas. Às vezes, o mesmo dono tem 100 empresas diferentes investindo de 100 formas diferentes e fazendo retiradas fáceis, retiradas fáceis que custam muito ao meio ambiente, principalmente, que nós acreditamos que é uma falta que esses investidores, a partir do momento que a gente toma a lógica de long term, a gente acaba tendo uma lógica de atenção maior, porque os boycotts são mais possíveis e se ele perder valor agregado, ele não tem como recuperar aquilo tão rápido, então ele passa a se importar mais com aquilo do que se acontece no status quo. Antes de eu seguir, vai lá, Daniel. O que vocês ignoram completamente é que no cenário de vocês, uma empresa que tem 3 anos de caixa preta tem muito menos incentivo para ter uma boa governança corporativa. Meu filho, esse ponto aí não é bacana, porque você espantalhou a Alice, não é sobre transparência, é sobre você não retirar o investimento, ou seja, eu compro aquela ação, estou vinculado a ela por 3 anos, transparência está aí, eles vão apresentar esses relatórios, esses relatórios existem, o foco deixa de ter lucro trimestral para ser anual, mas isso não significa que os dados da empresa não estão disponíveis aos executivos. E além disso, Daniel basicamente trata como se a empresa tivesse que publicar tudo que elas fazem, não é monopólio público de informação, não, elas têm muitas vezes essa empresa direito ao sigilo, então isso muda muito pouco ou nem muda e você espantalhou o ponto da transparência, não é 3 anos de caixa fechado, é 3 anos de vínculo com aquela empresa sem poder vender aquela ação, são coisas totalmente diferentes, não é ocultar. No nosso lado, a gente tem até mais transparência porque existe o interesse desse investidor de entender mais essa empresa de saber mais dessa empresa antes de investir, então o cara dono dessa empresa, o grupo principal dono dessa empresa, ele tem um interesse muito maior de transparência porque o cara para investir, ele vai querer saber, tendo em vista que agora ele vai estar casado por 3 anos com aquele grupo, saber quais são os dados, como que funciona a contabilidade, muito diferente de às vezes um jogo trimestral que seria muito mais rápido, então mesmo desse seu benefício de transparência, a gente leva totalmente. Tá, além disso, essa questão aí, vou refutar já da pessoa física, a gente precisa entender que esse público é cada vez mais comum, gamificação, a lógica de aplicativos como Robin Root, a lógica da GameStop e, é claro, eles seguem muitas vezes o flow do mercado de investimento em alta. Então, ainda que a gente não ache que ele seja o stakeholder principal, a gente nunca disse que ele fosse, mas a gente precisa entender que se eles deixarem de investir na Bolsa, como o Daniel está falando, isso não é um impacto muito forte, tendo em vista que ele mesmo concede que esses investidores são mínimos, são poucos, então o ganho que a gente tem dentro dos grandes tubarões do mercado são muito mais fortes e eles não vão investir em renda fixa ou poupança, eles querem capital alto, risco alto para eles terem algum tipo de ganho, então esse investimento a gente garante. E mesmo do lado de vocês, talvez se torne mais forte que eles investam, por quê? Porque o investimento passa a ser mais seguro, mais previsível, com essas não retiradas tão específicas e eles acabam sendo menos dependentes das retiradas que muitas vezes ocorrem com esses grandes nomes, desses grandes tubarões do mercado financeiro, porque existe uma menor chance de retirada abrupta, às vezes parece que uma empresa está dando certo, mas aí na hora que vai dar errado, quem tira primeiro, quem entende do mercado, que é o cara que tem muito dinheiro, agora a gente não vai ter esse vínculo, então o prejuízo para o pessoal física vai ser muito menor no nosso lado da casa, mas ainda que não fosse assim no cenário de vocês, como eu já mostrei, o ponto lá do impacto, eles são muito pequenos, o dano não seria tão grande, e mesmo assim, a pessoa que a gente talvez esteja atrapalhando no cotidiano é o Day Trade rico, a pessoa que de fato tem capital e faz esse jogo de capitalismo selvagem que a gente quer de fato transformar, a gente torna até o investimento mais seguro para a pessoa física, que não se deixa influenciar tanto por uma ação em alta, nossa, vou investir meu dinheiro nessa ação, não, agora ele sabe que ele tem um vínculo, se ele não quiser ir para a renda física, tudo bem, a questão é dar um mercado mais seguro e uma lógica de próprio funcionamento da empresa que seja melhor. E um último ponto, Daniel, os países menores eles vão perder o investimento. Talvez você esteja um pouco certo nisso, mas isso não é tão fundamental, porque a própria lógica de investimento dentro desse debate é que esses investidores eles têm uma tendência a investir nesses países também para diversificar o investimento, para aumentar a zona de influência deles e porque essas empresas apresentam às vezes mais riscos, mas também mais ganhos. E muitas vezes essa própria elite local que no Brasil a gente vê isso pode investir. A grande questão aqui é que numa crise esses países se ferram por simplesmente retiradas abruptas desses grandes grupos de investimento. Então numa mínima crise política financeira o investimento sai de uma vez, agora ele não vai poder sair de uma vez, o que acaba levando a uma lógica de menos desemprego, de menos fluxo, de menos interação desse mercado lá de fora com o mercado daqui, o que também diminui o risco político e a própria lógica de muitas vezes essas empresas elas criarem sistemas muito rápidos para questões como não pensarem em dívidas, pegarem capital emprestado muito fácil, agora com essa balança de sete, de três anos estando vinculado, esse incentivo é menor porque elas têm que ter uma saúde financeira maior para aquela retirada ou pouca. O cara não vai simplesmente pegar uma dívida para ser algo meio logomaníquico porque ele não vai poder tirar isso em curto tempo. Então a gente mostrou para vocês como existem benefícios intrínsecos nesse debate de uma mudança da forma de capitalismo tanto para os menores como também para a gente ter um ambiente de investimento mais saudável e para a própria empresa ter mais chances de sucesso e de de fato se desenvolver orgulhosamente o propõe. Muito obrigada, Jess. E para finalizar, então, este debate especialíssimo de hoje, Bruno? Oi, gente. Está dando para me ouvir? Isso. Falou? Falou, quando quiseres. Ok, já vou começar. 3, 2... Sobre esse ponto do primeiro governo de Robin Hood, GameStop, dessa mudança muito forte, esse primeiro governo nem disse por que isso é ruim. Na verdade, o principal exemplo que a gente tem disso é justamente por causa da GameStop que foi uma massiva transferência de dinheiro de bilionários para a classe média então isso foi bom. E assim, uma pessoa de classe média que usa Robin Hood não tem como saber se ela vai precisar desse dinheiro que ela está investindo nos próximos 3 anos ou não. Essas pessoas fazem investimentos de curto prazo e não de longo prazo porque é muito provável que elas venham precisar dos recursos em alguns meses ou no ano seguinte, por exemplo. Então, no mundo do governo essas pessoas de classe média nem sequer vão investir em ações e muito provavelmente elas vão poupar menos e vão utilizar poupança, tesouro direto, etc. E vão sair perdendo porque elas não vão mais ter a rentabilidade do mercado financeiro do investimento de ações que são uma coisa que aumenta um pouco a renda dessas pessoas. Mas vamos lá, o principal ponto do primeiro governo é essa questão de meio ambiente de atenção para a justiça social e para contratar pessoas de maneira justa. Para isso, o primeiro governo teria que ter mostrado que não se preocupar com o meio ambiente e com causas sociais vai ser uma coisa que vai gerar prejuízo nos próximos três anos. E nos últimos 20, 30, 40 anos as empresas que mais poluidoras também foram as empresas mais lucrativas mesmo que hoje exista alguma preocupação com o meio ambiente é pouquíssimo provável que as empresas que continuem desmatando muito que continuam poluindo a atmosfera passem a sofrer prejuízo. Isso é uma visão surrealmente otimista do primeiro governo de como os investidores vão estar enxergando os próximos três anos. Não existem motivos para o investidor acreditar que em 2024 ou 2025 a gente vai estar num novo mundo onde as empresas poluidoras sejam as que têm mais prejuízo. Então, é praticamente impossível que essa questão ambiental seja um fator relevante na decisão que ele vai tomar. Eu concordo com o primeiro governo que ele vai se preocupar muito mais com a perspectiva de lucro dessas empresas nos próximos três anos. O que eu discordo completamente é que os fatores principais disso vão ser meio ambiente e preocupações com causas sociais. Existe uma preocupação com isso nas aulas mais progressistas da sociedade, mas isso não está sendo um fator de prejuízo e não tem tanto ativo de que vai mudar tão rápido assim. E vocês falam como se fosse um fator fundamental na lucratividade da empresa. Assim, é claro que multas ambientais existem, mas isso é um fator completamente minoritário no lucro em comparação com os principais fatores do interesse do acionista, que vai ser o de que a empresa lucre. E é mais comum que ignorar questões ambientais para maximizar a produtividade seja uma coisa que gere mais lucro do que você se preocupar tanto assim com o meio ambiente. Então, é mais provável que essas empresas sejam preferidas se você tem tanta preocupação assim com o longo prazo. Também, elas falam que agora os investimentos vão ser mais voltados a modelos que têm um bom plano de negócios e não modelos que apenas olhem para o curto prazo. A questão é que é impossível saber se o plano de negócio de uma empresa vai dar certo no longo prazo sem um acompanhamento prolongado. Daniel explica isso extensivamente. O mercado financeiro tem muitas variáveis que simplesmente não são previsíveis e você precisa de um feedback constante tanto da administração da empresa de como ela está sendo gerida das contratações etc. Quanto da própria situação do mercado se o mercado está em alto ou se ele está em baixo é para coisas que nem se catam no controle da empresa. Então, sem esse acompanhamento constante, você não tem como prever se essa empresa vai ter sucesso ou não. Isso é danoso principalmente para as pequenas empresas que são as mais instáveis e o risco de você investir em uma pequena empresa vai ser muito mais aumentado do que o risco de você investir em uma grande empresa que é mais estável. Isso o Daniel já explicou mas uma coisa muito importante que o primeiro governo falou é que agora os investidores no Estado de Escolha fogem no mínimo prejuízo trimestral se gerem instabilidade etc. Não é qualquer investidor que foge no mínimo prejuízo trimestral apenas os investidores que são muito adversos ao risco que fazem isso. E um investidor que é tão avesso ao risco assim a ponto de fugir em qualquer mínimo prejuízo jamais iria investir numa empresa pequena ou numa empresa que tente inovar o mercado se ele for obrigado a se comprometer com essa empresa por três anos inteiros. A chance de uma empresa pequena falir num período de três anos inteiros a chance de uma startup que está inovando no centro do mercado falir em três anos é bastante significativa. As pessoas que têm a versão ao risco não vão investir nessas empresas se elas não puderem fazer esse acompanhamento prolongado e caso elas enxerguem que não está dando certo por variáveis que nem se criavam no controle da empresa elas podem tirar. Se ela não pode tirar o risco é muito maior. Essas pessoas vão ser muito mais propensas a investir nas grandes empresas que são muito mais estáveis que têm muito menos risco de falir ou de ter um grande prejuízo para o longo prazo ou então simplesmente não vão investir e vão consumir mais ou vão investir no tesouro direto e essas empresas menores não vão estar recebendo investimento vão estar recebendo muito menos investimento. Isso inclusive mostra porque o lado ambiental está completamente do nosso lado porque as empresas verdes que vêm desenvolvendo maneiras novas de fazer as coisas que agredem menos ao meio ambiente são justamente empresas de inovação empresas de inovação são empresas de alto risco são empresas que fazem um carro ou algum bem que utiliza a energia de maneira diferente ou que ele é muito menos poluidor mas a contrapartida ele é mais caro. Será que essa empresa vai ter sucesso no mercado? Eu não sei talvez ninguém compre então é arriscado eu investir nela se eu vou poder tirar o dinheiro daqui a dois ou três meses vendo esse negócio se está indo bem ou não o risco não é tão grande assim mas se eu vou ter que me comprometer com três anos com essa empresa que está inovando algo no mercado o risco do meu investimento é muito maior então você é muito menos propenso a investir nessas empresas de inovação que incluem grande parte das empresas verdes que é o clash ambiental que o primeiro governo tenta puxar para eles que vão investir mais nas empresas mais consolidadas as empresas que têm muito menos risco de terem prejuízo significativo no longo prazo vai lá Jéssica vamos Bruno a questão é que isso já tem importado o meio ambiente para o consumidor principalmente para países desenvolvidos onde o próprio Daniel concede que a maioria dos investidores estão a questão de escândalos ambientais é que eles têm uma tendência muito grande a acontecer em três anos muito maior no que esse período curtíssimo de três meses que a gente faz mais assim novamente você teria que mostrar que uma possível multa ambiental seria um fator determinante na lucratividade existe uma porcentagem maior de pessoas que se preocupam com o meio ambiente em alguns países não todos os países desenvolvidos Estados Unidos continua sendo o país que mais polui que tem empresas altamente poluídas durante a parte da população americana não se parou com isso não nenhuma pegue a partir do verde tem alguma visibilidade mas nunca que isso vai ser o principal fator de investimento e sim o mundo também tem China tem vários outros países que não estão nem aí para o meio ambiente se você pegar todos esses investidores olhando no macro o quanto uma empresa poluiu o meio ambiente vai dificilmente causar prejuízo nela nos próximos três anos a menos em situações muito específicas é muito mais provável que aconteça o contrário que as empresas que se preocupam menos com o meio ambiente mas maximizam a produtividade são as que tem mais se a gente tem mais lucro então elas vão atrair mais investimentos então aqui a gente tem além de excluir as pessoas da classe média dessas pessoas não poderem mais usufruir a rentabilidade do mercado de ações a gente tem três principais impactos primeiro que os oligopólios das empresas maiores vão ser beneficiados em relação às empresas menores e desafiantes você está beneficiando as multinacionais e as grandes empresas que costumam poluir bastante dicas de passagem em detrimento das pequenas empresas porque as pequenas empresas tem muito mais risco de nesses três anos terem uma grande queda ir em falência etc segundo você tem uma forte resistência à inovação porque o risco de você investir em inovação que é uma coisa muito importante que é o que melhora a vida das pessoas tem o que faz coisas verdes tem o que aumenta a acessibilidade de bens para as pessoas investir em inovação se torna muito mais arriscado então você vai preferir investir no que já é o status quo e terceiro você vai ter menos investimento no mercado financeiro como um todo em comparação com o tesouro direto porque agora mesmo que você investe em uma empresa grande o risco está um pouco maior já que você não pode acompanhar você não tem os relatórios trimestrais você não vai poder tirar o dinheiro tão rápido assim e isso é ruim para as coisas que o primeiro o governo falou como geração de empregos como você conseguir aumentar a produtividade porque tem menos dinheiro atuando no mercado por todos esses motivos muito orgulho me pôr obrigado muito obrigada muito obrigada desculpa Luísa não, não, força eu só ia agradecer a todo mundo eu vou encerrar a gravação da ligação é